Glória a Deus! Meus queridos irmãos, eu vou fazer algo hoje que eu nunca fiz na minha vida, primeira vez, então tenha paciência comigo. Vou chamar aqui o pastor William e sua esposa, pastor de Bragança Paulista, para apresentar o filhinho deles, que chegou ao mundo há pouco tempo e nós temos esse costume, esse ritual que eu acho de extrema importância, uma invocação de bênçãos sobre a vida da criança e nós vamos orar pela vida do seu filho. Como é o nome do seu filho? Caleb. Caleb. Está com soninho, coitado. Vamos orar pelo Caleb. Eu já peguei um pouco de experiência com a Charlotte, espero que ele não desliga o microfone. Oremos pela vida do Caleb. Senhor Jesus, obrigado, Senhor meu Pai, por essa criança. Nós oramos, Senhor meu Pai, entregamos essa criança em Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor faça, Senhor meu Pai, a Tua obra na vida dele, que ele possa, Senhor meu Pai, ser guiado nessa vida, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja aqui agora, Senhor meu Pai. Nós trazemos, Senhor, invocamos todas as bênçãos sobre essa vida. Que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga paz. Que o Senhor esteja, Senhor meu Pai, na vida dessa criança. Que o Senhor direcione ela, Senhor, por tudo que ela precisa viver aqui nessa terra. Que o Senhor levante ela, Senhor meu Pai, com o grande ministro, Senhor, da Tua palavra, do Teu reino, Senhor meu Pai. Que o Senhor direcione essa vida, Senhor meu Pai, para glorificar a Ti em tudo que Ele fizer aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Glorifiquem a Jesus. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Senhor meu Pai, entregamos essa criança em Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor faça, Senhor meu Pai, a Tua obra na vida dele, que ele possa, Senhor meu Pai, ser guiado nessa vida, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja aqui agora, Senhor meu Pai. Nós trazemos, Senhor, invocamos todas as bênçãos sobre essa vida. Que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga paz. Que o Senhor esteja, Senhor meu Pai, na vida dessa criança. Que o Senhor direcione ela, Senhor, por tudo que ela precisa viver aqui nessa terra. Que o Senhor levante ela, Senhor meu Pai, com o grande ministro, Senhor, da Tua palavra, o Teu reino, Senhor meu Pai, que o Senhor direcione essa vida, Senhor meu Pai, para glorificar a Ti em tudo que Ele fizer aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.